E domingo, 5 da tarde, o Concórdia estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Brasil de Pelotas, no estádio Domingos Machado de Lima. E a gente está conectado com o técnico Emerson Cris, técnico do Concórdia, para falar dessa estreia. Emerson, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite aqui do Balanço Geral. Boa tarde, Badá. Boa tarde, Florão. Prazer estar aqui com vocês novamente. Emerson, como é que está a expectativa aí para essa estreia? O elenco mudou bastante, mas você teve também um período longo para trabalhar com o time de olho nessa estreia contra o Brasil de Pelotas, que tende a ser um jogo difícil. A gente fez uma pré-temporada muito boa, né? Então, a gente teve um bom tempo de trabalho. Chegaram algumas peças para reforçar o elenco, né? Teve um trabalho bem colocado durante todo esse período. Então, espero com confiança em tudo aquilo que a gente fez, nos amistosos que a gente fez também. Que a gente consiga dar uma resposta positiva, né? Nesse jogo de estreia, frente ao nosso torcedor aqui. É claro que a gente sabe que tem um adversário de muita representatividade, né? No cenário aí, o Brasil de Pelotas é um clube tradicional. Então, a gente tem que ter pé no chão, né? Com humildade, trabalho jogo a jogo, dia a dia. Porque a gente sabe que é um grupo muito equilibrado e a gente vai encontrar bastante dificuldades. Mas a gente tem nossas pretensões dentro da competição também, né? Qual a importância de estrear numa Série D com vitória? Porque a gente sabe que é uma competição muito difícil. E qual a importância de estrear bem nessa competição? Ah, isso aí é fundamental, né? Eu acho que isso traz confiança, né? Um resultado positivo logo na estreia. Traz uma confiança para o grupo, né? Para o pessoal todo que está envolvido nesse trabalho, nesse projeto, né? Que é dar continuidade ao crescimento do Concorde. Então, a gente sabe que tudo passa pela vitória, né? Futebol, a gente trabalha em cima de várias situações, mas a gente sabe que o resultado que mais importa é a vitória. Então, a gente está confiante nisso. Até porque a gente tem dois jogos fora de casa. Então, esse primeiro jogo, mesmo sendo contra um adversário de um calibre pesado, mas a gente tem confiança naquilo que a gente trabalhou durante todo esse período, né? Emerson, obrigado por nos atender mais uma vez. Sucesso nessa estreia contra o Brasil de Pelotas. Tomara que seja uma boa caminhada aí para o Galo nessa série dele. Eu que agradeço a oportunidade, né? Um abraço a todos aí. E já contando com o nosso torcedor, né? Essa presença do torcedor aqui, ela é muito importante. A gente sabe que é uma competição difícil. O Concorde já vem se reestruturando e procurando, almejando coisas maiores dentro do cenário nacional e tudo passa por essa série D. Então, casa cheia aí, apoiando a gente. E rumo a um acesso, se Deus quiser. Tomara que assim seja. Grande abraço para o Emerson Cris. Sucesso aí para o pessoal de Concordia nesse belíssimo projeto. Presidente Codebel lá, sempre ligado com a gente também. É isso aí, começar com o pé direito, né? É importante. O pessoal tem que ir para o estádio, né? Ah, tem que apoiar, tem que apoiar. Série D, competição nacional, tem calendário. Quantos clubes gostariam de estar no lugar do Concordia, tendo uma série D para disputar? Então, tem que valorizar isso, né? E não adianta. Para crescer no cenário nacional, tem que passar pela série D. Então, boa sorte para o Concordia e boa sorte para o Emerson Cris nessa estreia aí contra o Brasil do Pelotas.